Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como preencher as atividades corretas para aprovar o seu projeto de prefeitura de primeira. Só que presta atenção aqui que não é um vídeo explicando o preenchimento de uma RT do zero, tá? Eu só vou mostrar especificamente as atividades corretas para você colocar aí na sua RT para que não tenha problema na hora da aprovação do seu projeto. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Lucas Valadão, engenheiro civil. E é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como preencher corretamente as atividades para uma RT de projeto de prefeitura. Só que eu preciso frisar dois pontos aqui. Cada estado tem um sistema diferente, tá? Então pode ser que a área de atuação, o nível de atuação aí do sistema do seu CRE, pode ser que seja diferente do meu, tá? Mas você pode usar esse sistema meu aqui, o que eu vou te passar nesse vídeo, como base, tá? Para você ter uma noção do preenchimento correto na sua RT. Mas de qualquer forma, é interessante, se você não for de São Paulo, confirmar na prefeitura do seu município antes de aprovar o projeto, tá? Confirma qual atividade correta o município considera. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que o tipo de atividade que eu vou preencher aqui é correspondente a uma RT de projeto e execução de obra, tá? Pode ser que você vá ser responsável apenas pelo projeto de uma edificação. Então aí você faz só a atividade de projeto, tá? Mas eu vou fazer aqui dos dois, certo? Existe essa possibilidade de ter dois profissionais, um responsável pelo projeto e um responsável pela execução da obra. Nesse caso aqui, o que é mais comum, na verdade, de acontecer, pelo menos aqui, é preencher a RT para projeto e execução. Dito isso, dito esses dois pontos, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos lá. O primeiro passo é preencher a área de atuação da sua RT. No caso aqui, para projeto de prefeitura, é construção civil, certo? Sempre construção civil. O nível de atuação, que aqui é o pulo do gato, o nível de atuação, você sempre vai usar a execução. E por que isso? Você vai executar um projeto, você vai executar a obra. Pelo menos essa é a lógica da prefeitura e também da caixa. O que acontece? Quando eu colocava elaboração de projeto, às vezes a RT voltava. Então, e aí eles me aconselharam a colocar sempre execução. E vai causar uma redundância aqui na parte da execução de obras, porque vai ficar execução da execução. Mas é o correto. Então, mesmo para projeto, mesmo para execução de obra, você sempre vai usar o nível de atuação como execução. Beleza? Então, clica aqui. Nível de atuação está preenchido. Agora, a sub-área de atuação, você vai colocar edificação, certo? Sendo que SRT é para um projeto residencial. Então, vamos clicar aqui em edificação. Agora, o próximo passo é preencher a atividade. A atividade, aqui, a gente vai procurar projeto. Primeiro eu vou preencher projeto e depois a execução. Preencher esses quatro campos, eu vou clicar aqui em salvar. Ao salvar, ele vai aparecer agora outros campos aqui. O primeiro, obra-serviço. Eu vou clicar e vou procurar de novo edificação. Vamos lá, onde que está aqui? Edificação. Clique em edificação. Você pode colocar o complemento de edificação de alvenaria, madeira. Eu vou deixar em branco essa parte, tá? E a unidade, você procura aqui, metro quadrado. Porque a residência vai ser em metro quadrado, certo? A quantificação, eu vou colocar aqui 70 metros. Beleza. E vou salvar. Então, a nossa atividade de projeto, ela está feita, certo? A gente já é responsável pelo projeto nessa RT. Agora, a gente tem que colocar a responsabilidade também da execução da obra. Eu venho aqui agora em avançar. Beleza. Ele salvou aqui, então, o projeto. E agora, ele me deu a possibilidade de preencher o nível de atuação como execução, tá? Então, eu venho aqui de novo na área de atuação, construção civil. O nível de atuação, execução, novamente. Sub-área de atuação, eu vou colocar edificação de novo. E a atividade agora, eu vou preencher como execução, certo? É aqui que está a redundância. Vai ser a execução da execução. Mas, dessa forma, eu nunca tive problema na RT, tá? Nunca devolveram e pediram para corrigir nesse caso aqui, apesar da redundância, tá? Pelo menos, isso no Cred São Paulo. Beleza. Agora, eu vou salvar. Vou preencher de novo a obra serviço como edificação. Não vou preencher o complemento aqui. A unidade, metro quadrado, de novo. E a mesma metragem, né? 70 metros quadrados. E vou salvar. Salvei aqui. Vou avançar. E ele salvou, então, as duas atividades. Resumindo aqui, então, a gente ficou responsável de uma edificação pelo projeto, a execução do projeto e também a execução da edificação de 70 metros quadrados. Eu volto a dizer aqui que esse é o sistema de São Paulo. Só que, apesar disso, eu espero que te ajude também, caso você seja de um outro estado e tá vendo esse vídeo. E caso você seja também de outro estado, deixando nos comentários aí embaixo quais as atividades corretas para preenchimento de uma RT do seu estado correspondente. Se você acha que esse vídeo vai ajudar algum conhecido seu, envia aí pra ele. Eu sou o Lucas Valadão. Te vejo nos próximos vídeos e... Fui!